Quanto tempo leva para compensar um boleto? E quais são os prazos de compensação? Boleto bancário O prazo médio será de até 2 dias úteis para dar baixa no sistema do sedente. Contas de consumo O prazo médio dos convênios e concessionárias será de até 5 dias úteis para dar baixa no sistema do sedente. E se você gostou desse vídeo, inscreva-se em nosso canal, dê um like e ative as notificações. Um forte abraço e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho